Olá, meu nome é Giovanni de Lima Araújo e hoje irei apresentar o trabalho intitulado Cinésioterapia Laboral em Trabalhadores com e Sem Deficiência. Efeitos sobre a dor, bem-estar e capacidade para o trabalho que faz parte da quarta área da Bergo 2023 que diz respeito à ergonomia, qualidade de vida e sociedade. Esse trabalho foi uma colaboração entre mim e outros autores, a doutora Elamara Marama de Araújo Vieira, o doutor Jonathan Magno Norte da Silva, a doutora Wilsa Carla do Santos Leite e a Beatriz Luísa Guedes Coelho que é fisioterapeuta. Então, nos trabalhos onde há uma mão de obra humana, repetitiva, tem-se também um aumento de disfunções físicas e mentais dos trabalhadores, que são associadas a esses movimentos repetitivos, a essa mão de obra e a indústria calçadista é uma das indústrias onde tem grande acometimento aumento de disfunções físicas e mentais. Logo, as empresas grandes e de grande porte têm investido no bem-estar dos trabalhadores para preservar a sua saúde e evitar danos por meio de métodos como os programas de sinesioterapia laboral. Portanto, o objetivo desse estudo é avaliar o efeito de um programa de sinesioterapia laboral sob a dor, a disposição, bem-estar e a dificuldade para a realização do trabalho em indivíduos com e sem deficiência. participaram desse estudo 1.113 funcionários, onde 35 deles indicavam ser pessoas com deficiências de caráter físico e ou cognitivo. E aí, a almoça foi constituída por pessoas jovens, principalmente do sexo feminino, dentro do padrão de IMC considerado normal e eram trabalhadores de sinesioterapia laboral com e sem deficiência. Como resultados, essa pesquisa observou que não houve distinção na frequência da prática do programa de sinesioterapia laboral entre os trabalhadores com e sem deficiência. Além disso, ambos os grupos exibiram similaridades entre eles com os mesmos benefícios quanto as variáveis estudadas. Dentre os benefícios que o programa de sinesioterapia laboral promoveu, a variável que mais demonstrou melhora foi o bem-estar físico-psicológico. Além disso, um programa de sinesioterapia laboral aplicado durante 12 meses foi capaz de aliviar a dor, além de melhorar a disposição para o trabalho e o bem-estar físico-psicológico dos trabalhadores com deficiência e sem deficiência também. O estudo, no entanto, apresenta algumas limitações, uma vez que as especificidades relativas a cada tipo e grau de deficiência impossibilitou analisar os efeitos do programa de sinesioterapia laboral em grupos mais homogêneos, ou seja, em indivíduos com deficiência de caráter físico e ou cognitivo. Como conclusão, identificou-se que, proporcionalmente, não há diferença estatisticamente significativa dos efeitos de um programa de sinesioterapia laboral entre trabalhadores com e sem deficiência. Muito obrigada!